Olá, o meu nome é Carmen Ferreira e, como é habitual, estou neste canal para falar de Astrologia. Hoje vou falar do mês de Março de 2022. Nesta primeira parte vou falar um bocadinho geral dos movimentos mais importantes e, numa segunda parte, vou, então, em cada bloco de três signos agrupados por situações, ver onde estão as tendências mais fortes e que energias podemos nós, então, desfrutar no mês que marca o início do novo ano astrológico. Antes do resto da conversa, a questão do costume. Se ainda não subscreveram o canal, deixo aqui a sugestão para o pedido para o fazerem agora. Continuem a enviar o vosso feedback, os vossos comentários e, se julgarem adequado, então, desde já, também agradeço as partilhas deste vídeo e de outros que possam considerar importantes. Então, a tónica principal do mês de Maio, temos o Sol, ainda no signo de Virgem, até ao dia do signo de Peixes, até ao dia 20, no dia 10 Mercúrio ingressa em Peixes e fica aí até ao dia 27 e, portanto, temos aqui, no dia 20, no horário de Portugal continental, às 15 horas e 33 minutos, um movimento importante e é a celebração do equinócio da primavera no hemisfério norte, do outono no hemisfério sul e marca também o início do novo ano astrológico. Então, temos aqui uma energia de início do começo, de novo ciclo. Há alguns aspectos muito importantes deste mês de Março. Temos que o mês começa com Marte, Vênus, conjuntos a Plutão, ainda em Capricórnio, o casal romântico do dia que Marte e Vênus ingressam em Aquário no dia 6, mas, antes disso, fazem esta conjunção e esta é uma energia muito importante. e alguns signos vão ser muito mais afetados por este potencial imenso. A passagem de Marte tem sempre, principalmente quando vai encontrar um planeta lento, que é o caso de Plutão em Capricórnio, ele, de alguma maneira, dá sempre algum arranque a algo e traz aqui, ok, desta vez traz a ajuda de Vênus, mas, para alguns signos, este potencial precisa de ser muito bem dirigido. Portanto, estejam atentos na segunda parte. Este é um aspecto que realmente marca imenso o mês. Depois temos os outros aspectos importantíssimos deste mês, é que entre o dia 20 e o dia 24, por aí, Mercúrio em Peixe vai fazer conjunção a Júpiter primeiro e depois a Neptuno e, principalmente, para pessoas que tenham um mapa muito dominado por Mercúrio, mas, para todos nós, uma vez que o Mercúrio representa a mente, representa o pensamento, representa a comunicação, este é um aspecto que, mais uma vez, também é importante considerar e perceber. Esta conjunção, eu já olhei para Mercúrio, mas, na verdade, também acontece do Sol a Júpiter entre o dia 4 e o dia 6, entre o dia 12 e o dia 14 a Neptuno. Traz aqui muita inspiração, muita compaixão, a possibilidade de ver as coisas por outro ponto de vista. A Lua Nova. Este mês voltamos a ter a Lua Nova neste bloco, neste vídeo. Não vou fazer um vídeo à parte e, portanto, deixo já aqui os dados. A Lua Nova acontece no horário de Brasília, às 14h34 e no horário de Portugal continental, às 17h34, no dia 2, no grau 17 de Peixe. Ora, uma Lua Nova é sempre um começo. Para Peixe é o signo, obviamente, mais afetado. Traz uma segunda celebração deste novo ciclo, deste ciclo anual. Tudo isto acontece ainda no grau 12, desculpem, não é 17, é 12 de Peixe. Acontece com a proximidade de Júpiter, a 14 graus ou 2 graus, portanto, e Neptuno depois a 22. Ainda vai buscar um bocadinho esta energia muito neptuniana, muito de idealismo, muito mística, muito inspirada. Para cada um dos signos é importante ouvirem qual é a casa afetada por esta Lua Nova, porque, de alguma maneira, ela é a última Lua Nova do ano natural, do ano astrológico. E ela traz aqui a possibilidade de fazer este olhar para o final deste ciclo que termina e de encerrar, de alguma maneira, uma série de coisas. É uma Lua Nova que, em termos de aspectos, está bastante límpida. É um momento muito interessante que convém estarem atentos, então, e atentas a qual é a área para cada um dos signos estelares, que também é válido para os signos ascendentes, que vai ativar esta Lua Nova e vamos lá aproveitar este momento tão especial, aliado à energia expansiva, confiante e entusiasmada de Júpiter em peixes. Todos os grandes potenciais, quando temos um potencial grande, sabemos que ele pode ser tão especial e que vai depender da utilização que se dá. E, na minha opinião, este mês de Março em que Júpiter e Ius e Neptuno recebem a ajuda, a comunicação, a materialização dos planetas mais rápidos, do Sol, inclusive, até aqui da Lua. Depois vamos ter Mercúrio, depois em Abril teremos Vênus e Marte. Tudo isto ativa estes processos e, portanto, são momentos importantes e que cada um precisa de estar consciente, porque também há um momento em que pode haver muita dispersão, muita ilusão, muito idealismo que depois não se concretiza. Então, é bom usar esta energia com mais discernimento. Então, vamos passar agora para o bloco dos signos, para cada um dos 12 signos. Então, para Carneiro, Touro e Gêmeos, o mês de Março de 2022, vou começar pela Lua Nova. Para a Lua Nova, para o signo de Carneiro ou para o ascendente Carneiro, vai ocorrer exatamente na casa que está associada naturalmente a peixes, a casa 12. Portanto, trata-se de uma Lua Nova, de fecho de ciclo. Na verdade, o Sol está lá, portanto, já está por pôr isto. Mas agora, com a Lua, traz uma plenitude maior a este momento em que nós podemos aliar a parte consciente e racional e a parte emocional a este processo de limpeza de todos os... o que vai, o que carregamos na nossa alma. Depois, para Carneiro, obviamente, que o grande evento do mês é... acontece no dia 20, com o ingresso só no vosso próprio signo. Portanto, um feliz aniversário para os nascidos no mês de Março. E depois, ainda antes do mês terminar, no dia 27, é Mercúrio que ingressa em Carneiro. E traz, depois daqui de uma fase talvez um pouco confusa, traz uma maior facilidade da expressão. Mas este mês para Carneiro também tem uma grande, grande relevância, no sentido de que Marte, o regente de Carneiro, está aliado desde os finais de Fevereiro a Vênus e vai aliar-se no princípio do mês, entre o mês, aliado à força intensa, profunda e densa de Plutão. E tudo isto vai acontecer na parte mais visível, mais pública, mais externa do mapa. Ok? Então, podemos esperar eventos que, de alguma maneira, tenham um impacto na vossa vida. Esta união de Marte-Plutão, como já disse no bloco anterior, é realmente uma ferramenta tão poderosa, é como estar na posse de algo, de uma energia que pode ser brutalmente impactante. É preciso usá-la com esse discernimento e com o discernimento de perceber que isso pode ter um impacto na vossa vida, na vossa profissão, por exemplo, importante. O apoio que Vênus está a dar a Marte traz a possibilidade de o fazerem com outra doçura que, com certeza, Marte, Plutão, não possuem. É excelente para abrir novos caminhos, para abrir novas perspectivas e, principalmente, se usado com este discernimento de perceber que estamos na posse de uma ferramenta, de uma, de uma, estamos a conduzir, estamos a controlar uma energia imensa que precisa, como qualquer ferramenta mais poderosa, precisa de ser usada com muito mais precaução. O outro momento muito importante para o signo de Carneiro neste mês acontece por volta entre o dia 21 e o dia 24, quando Marte, sendo que Vênus faz isso uns dias mais cedo, mas aqui, principalmente, a questão de Marte é muito importante, faz a quadratura a Urano e isto dá aqui uns dias em que é preciso muito cuidado com as vossas despesas, com os vossos gastos, podem surgir coisas inesperadas, mas também podem surgir vontades, desejos, desejos, que podem não estar muito adequados ao vosso momento financeiro, como pode estar, com a presença do Urano aqui, pode estar um bocadinho em profunda transformação. Portanto, no dia 6, Marte e Vênus ingressam em aquário, o que para Carneiro vai prolongar um pouquinho o que foi a época de aquário entre Carneiro e Fevereiro, de ligação ao grupo, ligação com os amigos, vontade de participar em projetos em comunhão, com uma maior ligação, uma maior sociabilidade, é muito possível a partir desta altura. Então, a partir do dia 20, com o Sol já em Carneiro, energia não faltará, com certeza. Vamos agora para o signo de Touro, far em sociabilidade, até ao dia 20, aí que está o Sol, na ligação com o Grupo, na participação mais cívica, na vontade de participar, de colaborar, de unir esforços para um bem comum. Do dia 10 ao dia 27, Mercúrio também ativa esta área e, portanto, Mercúrio que no mês de Janeiro iniciou o ano, e depois, ainda em Fevereiro, com a retrogradação, agora ganha aqui uma grande velocidade e vai trazer muita ligação, muita comunicação com os vossos amigos. Depois, no dia 27, Mercúrio e o Sol, no dia 20, com o início do novo ano astrológico, ao ingressar em Carneiro, vai trazer para Touro, enquanto tudo parece estar a despertar. É o equinócio da primavera, aqui no Hemisfério Norte, portanto, é exatamente esse simbolismo de começar a nascer, mas Touro ainda precisa de se recolher um bocadinho. Ainda está lá no cantinho e precisa desse cantinho, precisa desse recolhimento, precisa desse tempo de meditação, precisa desse tempo de olhar para o ciclo que está a terminar e que em Abril se inicia com o ingresso de Sol em Touro, precisa desse tempo de reflexão, de fecho de si. O regente de Touro, Vênus, inicia o mês, aliás, tem um mês realmente também muito marcante. Eu diria que Márcio e Abril para Vênus são meses muito marcantes, Vênus tem estado também realmente muito presente nestas conversas astrológicas e este mês ele conhece realmente este planeta aliado a Marte. Eles formam o casal do Zodíaco, não é? O lado feminino, atraente, harmonioso, o lado conquista, de ativo, de Marte, estão ainda em Capricórnio e logo nos primeiros dias do mês estão a fazer a conjunção ao Plutão. Então, ganham e ligam-se ao poder mais profundo, mais intenso, mais transformador do Zodíaco. De que forma podem usar isto melhor? No caso de Touro, porque este encontro vai-se dar na Casa 9, que é a casa dos valores, é a casa das nossas convicções, é a casa daquilo em que acreditamos, é a casa que também nos vai falar de aprendizagens profundas, de abertura de horizontes e este impulso tão poderoso pode ser muito interessante. É preciso ter noção de que às vezes as vossas crenças podem estar tão fortes e acho que é preciso respirar um pouco, tomar consciência deste poder, e eu creio que é muito importante. No dia 6 de Março, Marte e Vênus entram juntos em Aquário. O que é um signo de ar, para Touro, isto vai levar esta força, esta aliança tão produtiva para uma área importante do mapa, a casa 10, a casa da carreira, da imagem pública, daquilo que os outros veem. Portanto, isto pode trazer boas notícias a nível profissional, conquistas, abertura de possibilidades que estavam talvez menos presentes e atenção, porque depois, a partir do dia 18 ao dia 24, entre a energia de Marte e de Vênus, a quadratura a Urano no vosso próprio signo. E, portanto, tudo o que está a acontecer na vossa vida mais pública, mais adulta, digamos assim, versus aquilo que desejam e aquilo que tem sido esta reconstrução de que estão a viver, daquilo que são e daquilo que querem, traz este momento em que é preciso estar a usar de atenção para propostas menos convencionais, pode haver aqui uma impulsividade que não é muito natural para Touro e que depois pode causar aqui algum desconforto com os resultados. Ainda antes de sair da energia de Touro, no dia 27, de 27 a 29, Vênus, o Regente, faz a conjunção a Saturno em Aquário e aqui ganha novamente alguma calma, alguma visão mais a longo prazo. Mas ainda então, antes de sair e passar ao signo seguinte, deixar as notas para a Lua Nova, que acontece no dia 2 e acontece para Touro, como me disse no início, numa área de sociabilidade, de ligação aos amigos. É um momento muito interessante para descobrirem novos grupos, novas pessoas com as quais partilham interesses. Por isso, a Casa 11 é quase sempre uma casa de acontecimentos felizes. Portanto, é uma excelente Lua Nova para terminar a última Lua Nova do Ano Velho Astrológico, sendo que no dia 20 se inicia uma lua. Vamos agora para Gêmeos. Gêmeos, no início do mês, Mercúrio ainda está na Casa 9, ainda está muito dedicado a aprender, a investigar, a saber, é interessado em conhecer mais, em aprender coisas novas, a curiosidade aqui de Mercúrio na Casa Nova é realmente imensa. Do dia 10 ao dia 27, Mercúrio, ao fazer a sua passagem pelo signo de Peixes, vai, de alguma forma, terminar e ajustar o trabalho que o Sol na Casa 10, até ao dia 20, vai fazer. E a Casa 10 tem a ver com a nossa autonomia, com as nossas escolhas de vida, com a nossa imagem pública. É realmente a casa mais visível do mapa, onde as coisas são realmente importantes. E este mês vai haver aqui a possibilidade também de fazer algo nesta área. O mês inicia-se com uma energia muito forte, porque nós temos Marte e Vênus em Capricórnio ainda muito juntinhos e a fazer também a conjunção, portanto, ficar ainda mais pertinhos de uma presença muito importante, que é Plutão. E tudo isto vai acontecer para os gêmeos na área de vida da Casa 8. Isto pode ter a ver com finanças, com uma vontade e uma capacidade de resolver assuntos. Caso seja aplicável ao vosso caso, pode ser um momento de resolução de assuntos, é extremamente profundo, extremamente intenso este aspecto desta conjunção tripla numa área de resolução de crises. Portanto, é, como tenho dito, uma ferramenta muito importante, muito, muito intensa e atenção porque, às vezes, nesta resolução de crise, este Marte e Plutão pode ser demasiado cirúrgico, demasiado cortante. Acredito que sim. A Lua Nova, que acontece no dia 2, no segundo peixe, está para gêmeos a propor, ok, vamos lá olhar o que é que nós queremos na nossa vida, em termos do tal as adulto, qual é a nossa profissão, qual é a escolha, aquilo que queremos mostrar ao outro, o que é que queremos mostrar aos outros, ao mundo, não é ao outro, é ao mundo, na nossa vida. E de que forma queremos trabalhar a nossa autonomia, o nosso papel no mundo, é uma Lua Nova realmente muito importante. Depois, no dia 20, com o equinócio da primavera, com o novo ano astrológico, o Sol desloca-se e depois Mercúrio, no dia 27, para a Casa 11, para uma Casa de, vamos lá, juntar-nos todos e ver como é que vamos fazer disto um mundo mais justo, melhor para todos. Os interesses, isto tem a ver com aquilo que realmente interessa, que interesses temos em comum e como, ao associar-me a quem tem os mesmos interesses que eu, posso construir algo de positivo. Tem muito a ver com o trabalho de associativismo, trabalho de participação cívica em algo, é uma casa que tem a ver, que está associada a um signo de ar, é muito movimentada, muita agitação que existe por aqui. Vamos ver os aspectos de Mercúrio, que está rápido este mês, portanto vai fazer vários aspectos. Eu diria que é um mês em que os aspectos de Júpiter são, de Mercúrio, são muito interessantes e, portanto, muito interessantes para gêmeos também. Temos logo no início do mês, enquanto, ao mesmo tempo que acontece a conjunção fortíssima em Capricórnio, Mercúrio alia-se a Saturno em Aquário, traz aqui realmente, talvez, ideias inovadoras, mas sustentáveis, práticas. Depois, avança um bocadinho no mês e, em meados do mês, entre 16 e 18, faz uma ligação criativa interessante ao Urano, novamente, a trazer a possibilidade de inovação, mas uma inovação que é concretizável, é plausível. E depois temos o outro aspecto, que se vai dividir entre o dia 20 e o dia 24, da conjunção em Peixe a Júpiter e, depois, da conjunção a Neptuno. Traz imensas ideias, traz uma capacidade de olhar para a vida com um olhar, às vezes, um bocadinho ideal, mas, também, com outras possibilidades, que, às vezes, os signos mais práticos não contemplam. Mercúrio, em Peixe, não é, tradicionalmente, e, tecnicamente, digamos, um posicionamento muito favorável a Mercúrio. Isto quer dizer que esta conjunção a Júpiter e a Neptuno pode ser muito bem, pode ser muito criativa, pode trazer novas ideias, mas precisa de um bocadinho, de uns pauzinhos especiais para que se consiga concretizar alguma coisa, porque a tendência pode ser demasiado dispersa, demasiado idealista, demasiado sonhadora, demasiado, não é? Ok. Depois, no dia 25, logo a seguir, não é? Ele faz uma ligação sem estilo, uma ligação menos forte, mas importante, a Plutão. Em Capricórnio, mais uma vez aqui, eu acho que pode haver, realmente, muitas ideias, muitos sonhos, mas são os que se podem concretizar, então, para Carneiro, Touro e Gêmeos, os meus votos são um feliz mês de Março, obrigado e até já. Até já. Para Caranguejo, Leão e Virgem, mês de Março de 2022, Caranguejo, temos a Lua Nova no dia 2, que, para Caranguejo, está ligada à Casa 9, Mercúrio, junto ao Sol, do dia 10 ao dia 27, nesta área, e isto está muito ligado a questões de aprendizagem, viagens, estrangeiro, conhecendo coisas novas, pessoas novas, de alguma maneira, a Casa 9, porque é uma expansão, tem a ver com tornar o nosso mundo mais vasto, portanto, é um momento com o Sol, num sigma de água, bastante crescimento, de expansão para Caranguejo e para os ascendentes de Caranguejo. O mês começa, ok, temos a Lua Nova, neste signo, o que é que eu acredito, o que é que eu conheço e o que é que isso, como é que isso sustenta a minha vida, é a proposta desta Lua Nova. O mês, então, começa com um aspecto que referi no bloco inicial, que marca bastante todo o mês e que, para Caranguejo, está também numa área muito importante, que é a ligação que vai acontecer entre Marte. Vemos que se junta a Plutão, na Casa 7, na Casa das Parcerias. Muita coisa a acontecer aqui, novas parcerias, novas conquistas, novas oportunidades e coisas realmente com grande impacto, com grande possibilidades que não estavam à vista. Este pode ser um momento de novas conquistas, mas também um momento muito importante. Depois, no dia 6, esta dupla marciana e venusiana, estes dois, vão ingressar no segundo aquário para Caranguejo. Isto está numa fase mais analítica, menos exteriorizada, e pode levar numa relação próxima a um momento de grande proximidade, de grande integração, de um processo de partilha muito intenso. Os outros momentos interessantes do mês, logo nos primeiros dias, também entre o dia 4 e o dia 6, e depois dia 12 a 14, temos o Sol a passar pela tal Casa 9, a fazer primeiro uma construção a Júpiter, que é o urgente natural dos assuntos da Casa 9, a fé, a confiança, o entusiasmo, e depois Neptuno, o idealismo, a inspiração, tudo isto a passar e a trazer aqui valores muito diferentes, e um momento, talvez, que pode, de alguma forma, pode ser caracterizado como um momento mais religioso, talvez, de maior ligação àquilo que são também os vossos valores a respeito da vossa espiritualidade, o peixe, tudo isto está aqui realmente muito intenso para este mês. No dia 20, com o ingresso do Mercúrio neste mesmo signo, uma parte considerável da energia desloca-se para a Casa 10, trata-se de um momento com o Sol, de tomar consciência do que é que querem como rumo de vida, como estrutura para a vossa vida, que imagem, que papel querem ter no mundo, que querem ter no mundo, é uma das casas mais importantes, e neste novo ano astrológico, parece que para Caranguejo há esta possibilidade de haver aqui uma mudança. mudança. Ora, depois o outro momento importante do mês, ainda diz respeito a Marte e Vênus, a Quadratura Aurano traz a possibilidade de haver algum tipo de mudança, de novas ideias a respeito de como se ligam com... que valor traz à vossa vida a ligação a algumas amizades ou alguns grupos, pode haver aqui até um corte com alguns grupos, seja porque já não se adequam, porque já não pensam de maneira semelhante, porque já não fazem parte do mesmo senso de coletivo. e porque sentem que realmente já não acrescenta às vossas vidas. No final do mês Vênus faz uma conjunção a Saturno e aqui fica realmente mais fácil para Caranguejo ter uma visão prática, serena e fundamentada a respeito então de como também devem e podem gerir as vossas finanças, aquilo que ganham e como é que gerem esses valores que adquirem, que vêm através da forma como investem o vosso dinheiro, como investem a vossa energia também, em energia condensada. Agora para Leão. Leão está exatamente com o Sol na Casa 8, Mercúrio estará aí do dia 10 ao dia 27 e é esta área realmente que eu reconheço, que para mim tem sempre alguma dificuldade em encontrar significados específicos para o que pode acontecer, porque é a área que está naturalmente associada à escorpião, é uma área um pouco externa, muito pouco interna, e muito de filtro sobre o que valor me acrescenta a relação próxima com o outro. Dada a sua ligação à Casa 2, também podemos falar aqui de gestão, não de ganhos, mas de gestão da parte financeira. E este é um tema que muito é especial entre o dia 10 e o dia 27, pode estar, Mercúrio agora num mês em que ele está particularmente bem apoiado, pode dar para Leão esta oportunidade. A lua nova do dia 2 ainda acontece na Casa 8 e é realmente uma lua nova em que pode ser mais fácil, mas o grande foco tem a ver com perceber isto, perceber o que é que está realmente, que valor está a ser acrescentado à minha vida, na minha parceria, nas minhas parcerias individuais. O Sol, o regente de Leão, entre o dia 4 e o dia 6 e depois entre o dia 12 e o dia 14, portanto ocupa aqui ainda uns diazinhos do mês, faz uma ligação de conjunção, uma aliança, a Júpiter primeiro e depois a Neptuno no segundo mês e isto traz realmente um momento especial de capacidade de perceber estas dinâmicas que às vezes não são óbvias e pode ser um momento especial de esclarecimento. depois logo no dia 17, entre 17 e 19, o Sol fica, faz uma ligação muito simpática a Plutão em Capricórnio, portanto traz aqui a possibilidade de realmente concretizar algumas coisas. Voltámos um bocadinho aí nisso mesmo, no dia 6 temos um movimento, na verdade 2, Marte e Vénus no mesmo dia a ingressar em Aquário, deslocando-se então para a casa da parceria para Leão. Novas parcerias, conquistas de novas condições nas parcerias, benefícios através das parcerias, da parceria com o outro, neste caso, casa 7, uma nova relação, uma relação que ganha uma nova dinâmica, tudo isto pode acontecer. Depois disto, entre o dia 18 e o dia 24, estes dois planetas fazem quadratura a Urano e pode haver esta necessidade de dizer ok, para esta relação se manter, para esta parceria se manter, e não falamos aqui só de relações românticas, eu preciso de fazer aqui alguns ajustes, eu preciso, por exemplo, de mais liberdade para me dedicar à minha escolha de vida, à minha profissão, à minha carreira, ao meu papel no mundo. E, portanto, quando Vénus no dia 27 fizer a conjunção a Saturno nesta área, traz realmente aqui esta visão mais pragmática de como resolver este tipo de conflito entre a relação e o lado mais sério da vida. Ok, vamos agora para Virgem. Virgem tem o Sol até ao dia 20 e Mercúrio, o regente Virgem, de 10 a 27, na área exatamente das parcerias, da parceria. Como é que eu lido com o outro? O que é que eu digo? Que acordos faço Mercúrio? Bem faço com o outro. E, neste processo, vamos ter o Sol a fazer a conjunção a Júpiter entre o dia 4 e dia 6, o Sol a fazer a conjunção a Neptuno entre 12 e 14, portanto, vai haver ali muita coisa a acontecer, pode acontecer novas parcerias, novas propostas de parcerias, de associações, de sociedades, novas relações. Mas, também pode acontecer que, com esta conjunção, principalmente a Neptuno, possa haver uma visão um bocadinho mais, menos realista destas situações. Mas, no caso, de usarem uma lente muito nebulada sobre o outro na vossa vida. A intenção é assumir compromissos importantes. Depois, é Mercúrio que faz estes aspectos, também é Júpiter e a Neptuno, portanto, pode realmente haver aqui uma visão um bocadinho idealista demais. A lua nova acontece exatamente nesta área, a casa 7. O que é que isto quer dizer? Vamos lá ver. O que é que eu desejo? Quais são os meus propósitos nesta questão da minha dinâmica na relação com o outro? Depois, temos outro aspecto do mês intrigante, eu até iria dizer e vou manter, que é a conjunção de Vénus-Marte em Capricórnio, que vai acontecer entre eles dois e, depois, aliados à energia de Plutão na casa 5. Esta, na minha opinião, pode ser para virgem, para os achamentos virgem, uma energia interessante, porque é muito forte. Dá imenso desejo, vontade de conquistar. Sendo que virgem, normalmente, não tem todo este impulso. Muitas vezes subalterniza a sua vontade, os seus desejos. Então, pode haver aqui, realmente, um emergir de uma vontade inesperada. Isto também pode acontecer, que surja um romance apaixonadíssimo nesta altura. Vénus, no final do mês, no dia 27. Portanto, já na casa 6, numa casa mais prática, a fazer a conjunção a Saturno, vai ser o verdadeiro filtro. Se essa paixão, tão forte que aconteceu agora, pode sobreviver à vida real, às coisas de dia a dia. E, para Carangueia, Julião e Virgem, nos meus votos estão felizes no mês de Março. Obrigada e até o próximo mês. Para Balança, Escorpião e Sagittário, mês de Março de 2018. Balança começa no mês com uma energia muito focada nas questões e, aliás, vai ter ainda muito que fazer na sua organização, na forma como cria os seus métodos de trabalho, no seu ambiente de trabalho, nas suas rotinas de dia a dia. É o mês em que, com Júpiter, entre o dia 4 e o dia 6, a receber a conjunção do Sol e depois Neptuno, em que pode haver realmente essa necessidade. Porque pode haver também muito trabalho, muitas tarefas e, portanto, a necessidade de perceber melhor como pode organizar-se. Esta é a tónica, também, da Lua Nova, que acontece no dia 2, no segundo mês. Traz, então, para Balança esta oportunidade de refletir sobre, realmente, as suas condições no dia a dia e como se organizar melhor. Há um tema, também, muito importante ainda para Balança este mês e tem a ver com a presença de Vénus, o regente de Balança, aliado à Marte, que nos primeiros dias do mês, até o dia 4, estão, juntam-se, à força de Plutão. E isto na casa 4. Algumas situações familiares podem ter, realmente, aqui, uma força surpreendente. Surpreendente. Que podem mudar um pouco as coisas. E que podem trazer para Balança assuntos, retrazer assuntos, uma vez que o Plutão já lá está, que vão levantar questões sobre a vossa relação com a vossa casa, com a vossa família, com os vossos abraçados. De onde é que vêm e de que forma estão as vossas raízes neste mundo. Isto, creio que, para Balança, é um dos signos que, ainda por cima, é sendo regido por Vénus e implicada, portanto, neste assunto que pode trazer, realmente, acontecimentos mais impactantes. Depois do dia 6, esta energia de Marte e Vénus, logo para a casa 5, muito mais antecedente, muito mais leve, muito mais brincarona, vamos namorar, brincar, divertirmo-nos. E neste processo, portanto, uma energia aqui que vem trazer algum alívio a esta sensação mais forte da casa 4, vai no dia 18 a 24. Vamos estar em tensão com Urano e pode haver situações inesperadas, vontades inesperadas, pode haver surpresas que, realmente, e pode haver, para Balança, alguma tendência a fazer coisas que estão um bocadinho fora do seu ámbito normal. Isto pode ser interessante, desde que reflitam bem sobre as consequências do que possam fazer nesta altura. Vénus, ainda no final deste momento de mais tensão com Urano, no final do mês parece que assenta um pouco e junta-se ali a Saturno, neste signo, nesta casa, e traz então aqui uma visão um bocadinho mais serena e mais de acordo com os valores habituais do signo de balança. Vamos agora para o escorpião. Com o escorpião, com o signo de sol e o mercúrio de 10 a 27, no signo de peixe, no signo de água, traz para o escorpião um momento especialmente divertido e expansivo. Vamos ter o Sol a fazer conjunção a Júpiter entre 4 e 6, a fazer conjunção a Neptuno entre 12 e 14, uma capacidade criativa brutal que vale a pena aproveitar. Vamos ter Mercúrio depois a fazer estas mesmas conjunções entre o dia 24 e, portanto, traz realmente aqui momentos muito interessantes para escorpião e muito proveitosos. Ainda para escorpião, há um tema muito relevante no início do mês, Vénus, Marte. Marte é o regeno tradicional do Plutão, portanto, traz aqui uma influência especial. Estão numa área que tem a ver com a parte mental, como se organizam e isto já se traz a alguma aceitação e vão encontrar, logo no início do mês, vão se encontrar com o Plutão, o regeno atual de escorpião. E aqui, a atenção, creio que poderá estar ou deverá estar nas palavras, naquilo que dizem, porque o rastilho está muito curto, mas as palavras podem ser realmente demasiado curtantes. O tipo de pensamento também estava muito agitado, muito intenso e realmente pode haver muita tensão nervosa por estes dias. No dia 6, este dupla Marte e Vénus ingressam em aquário para aquário. Isto transfere-se, digamos, para os assuntos da casa 4, da família. Isto pode ser um bom momento para dar aqui uma agitação na vida familiar, mas Marte na casa 4, às vezes, é demasiado ativo para uma área que pede descanso, pede sossego. Talvez, talvez, usando esta energia para reorganizarem a casa, para darem, assim, uma visão diferente à casa possa ser útil para que isto não seja tão pesado. A lua nova, creio que não referi para escorpião, a lua nova que acontece logo no dia 2, acontece nesta área da casa 5. O que é que me faz sorrir? O que é que na vida me traz prazer? Pode ser realmente aqui uma coisa interessante para escorpião, para aproveitar, é uma fase criativa, principalmente se têm atividades na vossa vida, neste âmbito mais criativo, mais atividades que simplesmente sirvam a vossa alegria, o vosso prazer, este pode ser um mês muito especial. E vamos agora para sagitário. Para sagitário, o mês começa com uma força poderosíssima, numa área muito prática, que é a casa 2, na área dos gastos, dos ganhos, de que valores nós incorporamos, também do nosso próprio valor e, portanto, há aqui uma aliança entre Marte, Bênus e Plutão, portanto, uma potência elevada ao extremo nesta área. Isto aqui pode trazer excelentes oportunidades de ganhar dinheiro, mas pode trazer também um desejo excessivo de o fazer, portanto, alguma atenção com isso. No dia 6, este par, Bênus e Marte, ingressam em aquário, para sagitário estar muito mais relacionado com o ambiente, com vontade de curiosidade, vontade de se movimentar, dar muito conhecimento, vontade de aprender umas coisas diferentes, e muita atenção para sagitário, principalmente com a locomoção, porque Marte também tem a ver com isso, com, entre 20 e 25, andar mais devagarinho, porque a vontade vai ser de fazer muita, de quebrar muitos padrões com a quadratura ao ramo, e pode trazer demasiado, um movimento demasiado intempestivo, e são dias para ter muito cuidado, quer a andar, quer a conduzir, não estar tão ativo, tão dinâmico, é cuidado aqui com o excesso de dinamismo, que pode ser prejudicial. Então, para Balança, Escorpião e Sagitário, os meus votos de hoje. Feliz mês de Março. Conto convosco para o próximo mês. Obrigada e até já. E agora, para o bloco de Capricórnio, Aquário e Peixe, do mês de Março de 2022. Capricórnio. Agora temos o início do mês escaldando para Capricórnio, porque Vénus e Marte estão em Capricórnio, vão-se juntar nos primeiros dias de mês a Plutão, que é bem aqui. Isto traz uma força, uma capacidade de abordar assuntos, propósitos, desejos, realmente fortíssima. A proverbial sensateiros de Capricórnio aqui, pode estar um bocadinho mais ausente, dada esta força tão importante desta aliança entre Marte e Vénus a Plutão. Está o Sol, até ao dia 20, quando ingressa em Carneiro, marcando o novo ano astrológico, marcando aqui o equinócio da primavera. E Mercúrio, de 10 a 27, a ativar bastante a mente de Capricórnio. Há aqui muitos processos mentais, muito pensamento, muita agilidade mental e neste processo o Sol encontra Júpiter e Neptuno. Portanto, pode haver uma inspiração especial das vossas palavras, os vossos pensamentos podem estar, a vossa consciência de ganhar aqui uma dimensão, uma clareza, uma dimensão, uma criatividade, uma inspiração muito especial. Muito, muito especial. Mercúrio começa ao mês aliado a Saturno também e é exatamente nesta área mental, de estrutura mental, que vai ocorrer a Lua Nova, que acontece no dia 2. É uma forma de pensarem na forma como comunicam, na forma como se relacionam com o ambiente próximo. É o tema central deste mês, principalmente, tendo em conta que quer o Sol, quer Mercúrio, se vão encontrar com Júpiter e Neptuno nesta área. Caso trabalhem com palavras, este é um mês excelente para produzir muito trabalho. Mercúrio, Mercúrio, Marte e Vênus, no dia 6, mudam de signo, saem, portanto, de Capricórnio. Sabemos que Vênus esteve aí um tempo mais prolongado e ingressam em Aquário, portanto, elevando a sua capacidade de conquista e até ela com os benefícios na capacidade de conquista Marte, benefícios Vênus para a área de conquistar e de tomar consciência do vosso valor e de como conquistar segurança e prosperidade para a vossa vida. Entre o dia 18 e o dia 24, esta presença está em desafio com Urano e aqui pode haver uma vontade de fazer investimentos menos habituais. Mas, mais uma vez, às vezes, precisamos de ver a natureza do signo para perceber se a energia pode ser mais ou menos benéfica. E como o Capricórnio é muito tradicional, acredito que esta ligação a Urano, ainda que desafio, possa trazer uma criatividade interessante. No entanto, fica aqui o aviso de não correrem demasiados riscos, porque depois podem, realmente, Capricórnio não gosta muito de correr riscos, portanto, pode ser aqui que algum risco possa ajudar. E, em termos de outros aspectos, temos Saturno, gente de Capricórnio, que está exatamente nesta casa, que está a pensar em... Eu preciso de pensar de como poupar dinheiro, de como ganhar para poupar, de como estruturar melhor esta área da minha vida. E ele vai fazer aspectos, como disse, vai receber aspectos de Mercúrio e depois, no final do mês, de Vênus. Portanto, é um momento, realmente, em que alguma coisa a este respeito parece estar presente para Capricórnio. Vamos agora para Aquário. Aquário com o Sol na casa 2 até o dia 20, com Mercúrio na casa 2, de 10 a 27. Também está muito focado nas questões materiais da vida. Vamos lá, agora, saber como encontrar os fundos para os meus planos. E, neste aspecto, pode haver, realmente, dado que quer o Sol, quer Mercúrio, vão fazer um aspecto de conjunção. A Júpiter, a expansão, o Sol entre o dia 4 e o dia 6, Mercúrio entre o dia 20 e o dia 21. E depois a Neptuno, novamente, o Sol entre o dia 12 e 14 e Mercúrio entre o dia 23 e 24. Pode haver inspirações especiais, ideias que não tinham tido antes. Ter uma visão diferente sobre o valor que as coisas têm para vocês e o vosso próprio valor e que recursos têm para tratar desta área. E o outro assunto, muito importante, para o mês de Março, para Aquário, é que Marte e Vênus, que iniciam o mês, em conjunção ao Plutão, na área, na casa 12, que é uma área estranha. Isto, podem descobrir coisas a respeito do que vai aí dentro, ou um bocadinho surpreendentes. Pode ser inquietante. Pode ser uma altura em que talvez precisem descansar um pouco mais, porque me parece que este potencial na casa 12 é realmente difícil de controlar para Aquário, mas depois do dia 6, quer Marte, quer Vênus, ingressam no vosso próprio signo. E isto traz uma energia muito diferente. Traz ainda o prolongamento das propostas que o Sol em Aquário trouxe entre janeiro e fevereiro. E traz agora a hipótese de conquistarem coisas novas, de abrir, de continuar este trabalho, deste novo ciclo, que celebraram há muito pouco tempo. O Sol, no dia 20, ingressa no segundo carneiro. Mercúrio será no dia 27. Marcado o novo ano astrológico. E para Aquário isto trata-se de começar a ter novas ideias, mais agitação, mais comunicação também com Mercúrio. E tudo isto será, com certeza, mais relevante no próximo mês. Que outros aspectos podem ser importantes? Pode ser importante perceber melhor que, entre o dia 18 e o dia 24, a quadratura de Vênus e Marte, a Urânio, que é o regente do Aquário. E o Urânio encontra-se para Aquário a trazer aqui algumas mudanças, algumas mudanças mesmo de casa. Coisas diferentes na família, as relações familiares estão em processos de mudança, um bocadinho diferentes. E aqui pode ser uma espécie de necessidade de encontrar um ponto de comunicação entre aquilo que querem fazer, Marte e Vênus, na casa 1, e aquilo que as vossas vasas, a vossa família, ou que é possível de fazer dentro da vossa casa. E creio que me falta apenas dizer que a lua nova, na casa 2, traz então esta oportunidade de refletirem melhor e de focarem os vossos propósitos a respeito dos fundos materiais para a vossa vida e quais são os recursos que desejam pôr em ação nesta altura. E vamos agora para Peixe, Peixe que tem o Sol, a cruzar o seu signo, até ao dia 20. No dia 20 ingressa em Carneiro, marcando o novo ano astrológico, mas antes disso tem então o Sol, tem a conjunção do Sol a Júpiter que se encontra em Peixe. Isto acontece, isto acontece entre o dia 4 e dia 6, tem a conjunção do Sol a Júpiter, entre o dia 12 e o dia 14, esta conjunção é muito importante, porque quer Júpiter quer Neptuno tem uma posição muito agradável em Peixe, ambos se sentem muito bem, ambos se sentem em casa. Então muitos dos vossos projetos podem neste mês dar aqui grandes avanços. Depois é Mercúrio, já em Peixe, no dia 20 e a Júpiter e depois mais à frente a 23, fazer a conjunção a Neptuno que traz realmente esta possibilidade de expandir, e de comunicar com mais inspiração, mas creio que pode ser tanta coisa a acontecer que o ideal é que anotem ideias, anotem insights que possam surgir, porque pode ser um momento realmente muito importante para isso. Voltando um bocadinho ao início do mês, temos um aspecto impactante, que é a conjunção de Marte menos a Plutão, para Peixe está relacionado com a Casa 11, a relação com os amigos, a relação com o grupo, vai ser tudo menos serena, menos pacífica nesta altura. Vai haver uma profunda entrega a estes processos, vai haver a possibilidade de haver aqui talvez alguma emergência de algum atrito com algum amigo em especial, com um grupo de amigos, pode ser importante esta união para ver, para perceber coisas que não tinham visto antes, mas acredito que é realmente uma altura a estar atentos a esta emergência. No dia 6, estes dois, Marte, tivemos um mudão de signo, vão para Aquário, e aqui começa um processo que tem muito a ver a Casa 12 com Peixe, nem uma necessidade de agir na arte com profunda compaixão, de fazer algo que possa, de alguma forma, elevar o vosso espírito a processos, vou dizer mesmo assim, mais espirituais. E depois, no próximo mês, teremos algumas coisas a falar sobre a passagem destes dois no signo de Peixe, para já, em Aquário, eles vão levar uma energia, porque é preciso terem algum cuidado, pois já se entrega muito, muitas vezes, de forma desmedida, e com Marte aqui esta entrega pode ser quase cega. A presença de Vênus na Casa 12 é uma presença benéfica, e interessante, a presença de Marte pode levar realmente esta entrega desmedida para a parte. Portanto, podem, às vezes, precisar de um bocadinho de calma, e de serem um pouquinho mais reflexivos sobre como agir para realmente ajudar, sem que isso crie prejuízo para qualquer envolvido. Então, para, é para agora, em Aquário e Peixe, meus votos, um excelente mês de Março, conto convosco para a porta-se, minhas, obrigada e até já.